Instituto Edésio Passos Cidadania, Democracia e Liberdade Nós vivemos uns tempos meio temerosos depois do golpe, na verdade, tudo se modificou no país e de uma hora para outra se aprovaram tudo contra os trabalhadores não tem nenhum artigo da lei que veio para ajudar o trabalhador pelo contrário, tirou ou veio condicionar todos os direitos que os trabalhadores tinham e a reforma trabalhista proposta por esse governo que está aí não é aquilo que os trabalhadores, na verdade, necessitam então nós estamos, assim, muito atentos nós temos reunido com os nossos sindicatos discutido nas nossas reuniões de diretoria e a Fetra Conspar que tem hoje 39 sindicatos filiados todos os sindicatos estão sendo orientados para ir para as bases nós temos sindicato no nosso meio em que ainda está muito tranquilo, às vezes esperando até um milagre mas, na nossa opinião, quem fizer um trabalho de base hoje dificilmente terá condições de sobreviver os sindicatos e os trabalhadores não compreenderam ainda isso o trabalhador pensa que ele vai, unicamente, parar de pagar o sindicato ele acha que o sindicato sobrevive com a contribuição sindical e ele parar de pagar para ele é tudo, dá da mesma maneira e vai melhorar para ele aí que vem o engano então, por isso que nós estamos orientando os sindicatos e as suas bases, conversar com seus trabalhadores para que nós possamos modificar o pensamento desses companheiros porque não é fácil o que está vindo por aí nós estamos vivendo um momento muito grande de crise e cada um quer sobreviver de alguma forma as nossas negociações não estão sendo muito boas por causa da crise enquanto há dois ou três anos a Constituição Civil vivia em pleno emprego dois anos depois nós estamos numa situação muito ruim e passou de um milhão de trabalhadores da Constituição Civil desempregado no Brasil veja bem, aqui em Curitiba e região metropolitana nós tínhamos entre 2014 e 2015 mais de 70 mil trabalhadores na indústria da Constituição Civil hoje não passa de 30 mil então é essa situação nós temos uma reforma trabalhista vai distanciar demais os trabalhadores do sindicato e ele só vai voltar para compreender que o sindicato é útil a hora que os dirigentes sindicais voltar para as suas bases e fazer questionamento dentro das indústrias, dentro da Constituição voltar de fato para o chão de fábrica o Instituto começou e começou muitíssimo bem em pouco tempo de vida o Instituto tem dado condições a todos os sindicatos de fazer grandes cursos e grandes seminários eu vejo que o Instituto Edésio Pabso está seguindo os passos que fez Jusão Edésio no passado nós que conhecemos e foi militante juntamente com ele e ele inclusive esteve à nossa disposição como advogado por muitos e muitos anos aqui na Petra Conspar deu-nos uma lição de vida muito grande e nada mais justo do que esse Instituto está fazendo o trabalho que ele deixou aí por fazer então eu creio que a iniciativa da nossa central em usar a estrutura do Instituto e com os palestrantes que estão à disposição desse Instituto nós cremos que o Instituto será muito útil para a classe trabalhadora muito útil e aí e aí Obrigado.